Fala aí galera, beleza? Essa é a Adrê, esse é o Tiger, seja bem-vindo a mais uma Gameplay aqui em Vancouver, a gente tá muito contente. Hoje a gente vai na Deep Cove, um lugar maravilhoso, não conheço, não conhece, jamais. E se algum de vocês não conhecem, bora conhecer junto. Agora a gente vai pegar um busão, desse busão a gente vai pegar outro busão, então vocês vão ver todo o caminho pra gente chegar nesse lugar maravilhoso e claro, é um dos lugares clássicos aqui de Vancouver. E a gente vai caçando Pokémon o tempo todo, beleza? Vamos dentro. Vamos lá, acabamos de fazer a nossa primeira parada. Você não vai acreditar. Nossa, Double. Vai ser Double. Double vinho de Alola, esses aqui vocês estão vendo, tá? Vamos lá, primeiro. O que vem? Cadê o Kengaskan? Agora é minha vez. Cadê o Kengaskan? Grava aqui. Não sei se dá pra ver, hein? Vira pra câmera. Não sei se dá pra ver, hein? Mas eu não tô vendo. Grimer, beleza. Vai vir mais. Manda paz, manda paz. É uma vez você, uma vez eu. Gente, foi super sem querer. Taurus! Agora é, eu de novo. Vai lá. Não dá pra ver, eu acho que tá muito claro, mas tudo bem. Não tem problema. Kengaskan! Caraca, eu não acredito. Kengaskan, o que eu não tenho e o que a Adri também não tinha. Que loucura! Então bora chocar um Kengaskan aqui, ó. Vai, vai comemorar. Vai comemorar. Agora a Vulpix veio a rodo, né? Não reclame da Vulpix. Não, eu não vou reclamar, eu não vou reclamar. Mas a gente tem mais. Não, eu não tenho mais. Eu também não. Ah, galera. Tadam! Chocamos um Kengaskan. Já completou a primeira geração? Volta chocar, então. O Mr. Mining pra Adri completar a primeira geração, galera. E eu, o Kengaskan. Agora a gente vai pegar outro ônibus e agora vai ser uns 40 minutos de fusão. Aí sim, a gente chega no nosso destino. Enquanto isso, né, vamos chocar mais, né? Porque aqui em Gaskan tá acabando o mês e eu tô ficando preocupado. Depois uns ovos maravilhosos. Vem um ovo de 10 agora, galera. Quem vai ser? Vai ser um shiny. Quem? Um shiny. Entendi, um charme. Ah, não deixa de ser um charme. Ah, ia ser uma lindeza demais. Era uma gracinha. Ela sente o rabinho. Ela sente o rabinho. Ok, vai ser ruim. Tem mais? E, acho que não. Tudo bem, tudo bem. Agora eu acho que já era, né? Não tem mais nada. Vamos fazer o refil e chocar o resto. Deep Cove, que é o lugar que a gente acabou de chegar, galera. É uma trilha, onde você sobe 30 minutos e chega num lugar maravilhoso. Sem palavras. Então, vamos ver se a gente consegue. Né? Porque eu estou falecendo de cansaço. Mas a gente vai em busca de muitas novas aventuras. Eu já vi que aqui, nesse pedacinho que é como se fosse comércio, algumas coisas, algumas pessoas moram aqui antes da trilha. Vai rolar uma Rage Mutual. Será que finalmente a gente vai conseguir? Será que vai ter gente? A gente está agora do lado dela. Então, vamos ver, tá? Aguardem. E quando a Rage de Mewtwo não abre, faltam alguns minutos, a gente vai fazer um negócio bem especial, porque o local merece, galera. Sério. A gente está com a recompensa do mês, ou seja, Suicune é o Pokémon que a gente vai poder capturar na caixinha. Então, a gente vai tirar com uma foto AR, essa vista desse Pokémon maravilhoso. Vamos lá, então? Obter recompensa. Calma, vai ter mais um mais especial que o Suicune. Será? Ah, não, eu amentei ainda. Suicune não, amentei. Que loucura. Ah, é verdade, a gente ainda não está no mês de outubro. 14, 17. Não, calma, não corre não. Esse mês está muito bom para a gente. Está muito bom, olha só. Olha que maravilhoso, galera. Ele ficou gigantesco, aliás. Nossa, ele é bem grande, né? Bom, a gente vai tirar uma foto da AR e já captura. Bom, beleza. A foto AR tirada. Vai lá, segue a Adre, Adre Channel. E vamos pegar aqui ele, né? O nosso querido bigodudo. E agora, vamos para a parte bônus, que é uma outra captura AR melhor ainda. Vamos lá. Vamos lá, Adre vai fazer o quê? Vai terminar uma missão. Agora é a surpresa para vocês. Mais sensacional possível. Olha lá. Obter recompensa. Vamos lá, Adre. Maravilhosamente, cadê o célebre? Cadê o célebre? Olha que maravilhoso, galera. Joga Pokébola, Adre. Nossa, eu joguei muito longe. Captura. Nossa, ele está muito mais perto. Capturar no modo AR, galera, não é fácil, tá? Não. Não é fácil. E normalmente ele foge umas duas vezes e na terceira fica. Eu não joguei nenhuma bola nele ainda. Espera lá. Capturou ele sumindo. Sumindo. Viajando no tempo. Vai lá, será que vai ficar de primeira? Não, não ficou. Escapou. Novamente, segunda chance de Adre pegar. Cadê o som, Adre? Não ficou. Não, não ficou. Na terceira vez ele fica, vai lá. Agora sim. Vamos lá, terceira. Vai ficar, vai ficar, vai ficar. Eu não mostro o TP, então tem que saber se é bom ou ruim, tá? Peguei. Capturado, registrando a Pokédex, o célebre. Maravilha, né? Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Tem que vir, tipo, 100%. Vai lá, o meu ruim pra caramba. Ixi. Maravilha. Defesa, defesa e sete cálculos. Acho que é melhor que o meu. Tá ótimo, gente. Mas tá aí, capturado o célebre nessa vista com a Adre na Deep Cove. E agora vamos subir essa parada, né? Porque a gente tem que malhar as pernitas e ver lá em cima, ó. Porque eu não sei, é pra lá, né? É lá em cima, lá em cima, aqui a gente vai subir. Vamos queimar essas canelas. Acabamos de chegar na entrada da trilha, tá? Já tem um bagulho aqui pra contra-urso. Que provavelmente você tem que fazer assim, ó, pra conseguir abrir. E o urso provavelmente não consegue fazer isso, não é mesmo? Uma das coisas legais é que parece que na trilha vai tendo vários pokestops. Então é praticamente a nossa recompensa, né? Vai pegando pokestops novos e vai fazendo a trilha. Aqui os cachorros são permitidos subir na trilha. Só que tem que estar com a coleira. Então, todinho, se prepara. Quando a gente vier com você pra cá, você vai subir com a gente muito mais rápido, com certeza. Chegamos ao primeiro pokestop. Eu já girei no plus. Galera, é surreal, surreal de como eu tô cansado. Mas ele não é o único também. Nossa, a gente não subiu quase nada ainda. Mas, cada pokestop é aquela coisa que eu falei. É uma vitória. É uma vitória. O outro tá longe, meu Deus do céu. Olha, tem até dogs, galera, que é a melhor coisa. E eles aguentam mãe e avó? Muito mais que a gente. Já foram, já voltaram. E a gente tá aqui ainda nos primeiros passos. Olha, basicamente, a parte mais difícil já passou. Que é, tipo, uma subida bizarra. E agora a gente chegou no segundo pokestop. Tava longe, vocês lembram? Eu falei pra vocês que tava longe. E eu não enxergo mais nenhum. Talvez não tenha mais nenhum. Mas a recompensa é boa. Vocês vão chegando lá. Vou até ter mais magro. Se liga. Pra vocês terem emocionado, quanto a gente já andou. Já chocou os ovinhos de Alula, galera. Vamos lá. Quem gascam? Quem gascam? Quem gascam? Ai, meu Deus do céu, galera. Vamos registrar na Pokédex. Era o último que faltava pra gente completar a primeira geração. Não tem lugar melhor pra gente fechar aqui, hein, André? Não tem. Maravilhoso. Quem gascam? E tem uma chance aí no radar, tá? Caraca, galera. Sensacional, hein? Pode vir qualquer coisa agora. Qualquer coisa. Agora eu vim de Alula só quando vir a coisa nova. Ai, ai. Vamos lá. Eu nem vi o IV dele, tá? Já vai ver. Uhul. Miau. E that's all, folks. Só foi isso. Tem mais ovinhos que vão chocar, mas a gente conseguiu completar a primeira geração e tem uma chance ali, ó. Ó, ó. No próximo Pokéstop. Cara, que não acaba, galera. Essa trilha é gigantesca. Ah, deve ser bem ali no ginásio. O finalzinho ali de tudo, ó. O ginásio deve ser o final, ó. A gente vai fazer uma raid chegando lá. Aí chegamos na Quelly Rock, que eu acho que é a pedra da Deep Cove maravilhosa. Linda. Lá em cima. Olha que apareceu aqui. Essa gordinha maravilhosa. 795, tá? Uma chance que... Olha, tá que nem a gente, né? Tipo, nem eu, no caso, né? Gordinho em cima da montanha. Ela tá fazendo exercício. Ela deu risada porque ela sabe que é verdade. Ela é fit. Olha a maldade. Não, eu dei risada porque eu já vi o CPI e já vai ser... A legenda vai ser troca. Troca? Então tá bom. Capturado. Falta... Não falta muito não, galera. Falta muito não. Porque a gente... Se tomar comparamento aqui que o ginásio tá lá em cima. É, falta bastante. Mas vamos lá que a gente chega. Música Galera, acabamos de chegar aqui em cima. Olha que irado. Melhor recompensa ever. E tá rolando uma Rage de Lintanga aqui. Nada melhor do que a gente terminar esse vídeo fazendo uma Rage Lintanga. É a detalhe atrás que ela tá com um pouco de medo de altura. Um pouco não, muito. Mas valeu demais, galera. Aqui é sensacional. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí tanto quanto eu. E agora a gente vai fazer uma Rage Lintanga só pra finalizar. Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Música Música Música